Música Boba, o bicho chegou ao cinema nesse dia 25 de dezembro, aí, Natal! E eu conferi! Se você confere o que eu achei, em mais um, eu assisti! E esse de número 98! Então, não saia daí, que é logo após a vinheta! Inscreva-se no Nerd se quiser! Tá legal, Homem-Aranha! Fala, meus iguais! Nilo Franço falando aqui, e você está assistindo ao Nerd se quiser! Antes de a gente começar aqui a fazer o review de Babo B, eu gostaria de pedir a vocês que deixem o seu like, cara! Porque a gente se empolga aqui a acompanhar os vídeos do canal e acaba esquecendo de deixar esse vídeo do like! E o like é importantíssimo, valeu? Estou contando com todos vocês! E é de graça! Deixe esse like aí! Já deixou o seu like? Então vamos para o vídeo! Pois bem, meus iguais! Eu fui conferir aí nesse dia de Natal, dia 25, né? Eu assisti lá na sessão de 4 e meia, 4 e meia é a hora que comecei o filme! Eu assisti, daí já voltei e vim para casa rapidinho e estou agora aqui gravando o vídeo aqui de review para vocês! Mas antes de eu começar a falar, cara, eu tenho que dizer para vocês que eu sou, acho que talvez um dos poucos, que gostou de todos os filmes da franquia Transformers, até o Último Cavaleiro, que foi o quinto! Quer dizer, eu gostei de todos, cara! Até eu assistir a esse filme do Babo B. Porque, cara, agora vindo para casa, voltando do cinema, eu fiquei imaginando assim, eu falei, cara! Então, realmente, a gente não pode falar do primeiro Transformers, porque o primeiro mostrou aquilo que a gente nunca tinha visto com os Transformers em live action, e ali mostrou para a gente que o primeiro realmente está ali top, mas o Babo B vem ali logo, lado a lado, junto com o primeiro filme. E eu realmente passei a questionar os outros filmes, realmente, porque assistindo o Babo B, cara, eu vi assim, cara, por que eles não fizeram desse jeito? Cara, pô, é muito maneiro você ver ali como começou a guerra lá em Cyberpunk, aí você vê lá os Transformers clássicos, aquele que eu assistia na animação. Pô, cara, é aquilo que é muito incrível, né? E a história conta que justamente isso, o Babo B está lá no meio da guerra, ele era um soldado sinistrão ali, porra, dos Autobots, né? E, é... só que, pô, os Decepticons estavam quase ganhando a guerra. Aí o Optimus Prime enviou o Babo B para a Terra, para poder ele, é... tipo, montar uma base avançada aqui, né? Para depois eles viriam para cá, para poder justamente eles tentarem uma retomada de Cybertron depois. O negócio foi isso. O Babo B ele veio primeiro. Só que, pô, ele chegou, ele veio no Decepticon, no calço dele. Aí ali você viu como é que foi que ele perdeu a voz, né? Porque o Babo B falava, pô, era até maneiro a voz dele. Mas aí, ele perdeu a voz. Aí você vê o encontro dele com a menina, né? A Charlie Watson, que é a personagem, poda a atriz Halil Stanfield. E, cara, realmente a química entre os dois, pô, é muito maneiro, cara. Porque realmente tem ali os lances de Transformers que você vê no filme, né? Você vê, pô, carros transformando em robô, robô transformando em avião. E, pô, né? A luta entre robôs e tudo. A luta do exército, pô, entre eles. Mas acontece que a história é realmente o foco, pô, e eu diria que 90% da história é justamente a amizade da Charlie com o Babo B. Pô, cara, eu achei muito maneiro mesmo, cara. E outra coisa também, né? Pros barmanjos assim que nem eu, pô, né? Eu sei que tem muito nerd aí da antiga, aqueles que assistiram o desenho, pô. Vão chegar ali, pô, vão amar. Porque o filme se passa em 87, né, cara? E a trilha sonora, maluco, tem cada pérola. Porra, muito maneiro. Tem o tal do Memo, tem o rapaz, acho que é Pemo o nome dele, Memo, Memo, uma coisa assim, cara. Ele é o rapaz que faz o... Ele trabalha junto com a Charlie lá também, no mesmo parquinho de trabalho e tal. Mas depois de dizer, ele se conhece e tal, né? E quando a gente entra na casa dele, mano, pô, tem umas referências ali que, putz, caraca, pô. Eu vibrei na hora por postes de filmes ali toda a época que assiste, caraca. Ele tem um post ali de Enigma de Outro Mundo, que no caso é The Sin, é o nome do filme. Pô, Kurt Wars, o cara, pô, eu falei, que isso, cara? Pô, né, eu tenho posto de Indiana Jones, pô, cara, o cara, ele é um nerdão mesmo e tal. Aí, pô, e a Charlie, né, cara, o lance dela é que ela era saltadora de salto ornamental e tal. Aí, pô, o pai dela faleceu, né, pô, de um ataque cardíaco. Ela trabalhava muito num carro que... Um Corvette antigo lá, né, foi junto com o pai, né, porque eles trabalhavam com ele que ia acertar aquele carro e tal. Então, depois disso, né, depois que o pai morreu, aí ela ficou, tipo assim, cara, que realmente foi sinistro. Porque a mãe dela, né, seguiu a vida, né, e tal, e como se não tivesse... Quando ela também casou de novo e tal, aí, pô, ela tinha aquele lance, assim, que ela achava que ela era um estorvo, né, na vida dos outros. Porque ela achava que todo mundo vivia como se lá tivesse acontecido, né, e ela não conseguia se fazer desse jeito, né, porque realmente a perda do pai foi tudo pra ela, né, cara. Então, essa amizade que ela fez com o Babumbi acabou que, né, supriu esse... Essa falta que ela tinha, né, daquela pessoa amiga que era o pai dela, né, e tal, é muito maneiro. O filme realmente é muito bom, não ficar falando muito pra não ficar dando spoiler, né, pra não estragar aí, pô, a diversão de vocês. Na verdade, cara, pô, é um filme pra todo mundo, pra família toda, né, porque realmente fala ali negócio de amizade, pô, né, coisa de família e tal. E, pô, tem a história lá, pô, também, com os nerds da antiga aí, porque vai se amarrar também, como eu falei, pô, se passa nos anos 80, cara, quem nasceu nos anos 80, pô, cara, esse filme vai ficar sorrindo de orelha a orelha, cara, como eu fiquei, muito maneiro. Tem uma hora lá que eles estão assistindo Alfie, o Ed Teimoso, cara, vocês, quem conhece, sabe, cara, que era uma série aí também usando a junta, pô, é muito maneiro, muito maneiro mesmo. E aí o filme tem essas histórias todas, pô, o John Cena também eu achei maneiro, porque ele que faz lá o coronel lá da, 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 que tava nessa fábrica, ele, ele tá à frente, né, ele tá no comando de todo mundo ali no negócio do setor sete, né, o setor sete a gente já viu aí com o transform, então tá ali na coisa. A gente vê até também com o agente Simmons, que foi o personagem do John Couture, né, que, só que uma versão dele mais nova, né, e tal, ele começando ali, parece que ele tava começando no setor sete, eu achei isso também muito maneiro. O John Cena, pô, eu sempre achei, eu vi os trailers, né, falaram assim, pô, provavelmente esse cara vai ficar, pô, mal ali o tempo inteiro, mas depois ele vai ficar do lado do pô, do Baboubi e tal, pô. Mas realmente, cara, ele fica, pô, né, sinistro, o primeiro contato dele é com o Baboubi, aí, pô, é sinistro, depois, depois, no final, aí, pô, ele encontra os outros dois, né, os outros dois Decepticons, que, pô, é uma, é uma Decepticon fêmea, pô, e um outro também, que ele se transforma em carro e em avião. Então, pô, isso eu achei maneiro, o robô se transforma em carro e em helicóptero e essa robô se transforma no avião, né, que eu até pensei que era o Starscream, mas não é não, é um outro personagem. Então, eu pensei, eu não falo, eu não vi o nome deles no filme, tanto que o Baboubi, pô, o nome dele que o sistema falava antes era B-117, é isso? Acho que era isso, B-117 ou B-77, um negócio assim. A menina, né, a Charlie, foi que deu o nome pro Baboubi, pô, cara, é muito maneiro o filme, é muita responsa mesmo. E ele tem duas ceninhas pós-crédito, essa cena de pós-crédito aqui eu vou até falar, porque, realmente, eu acho que só quem assistiu mesmo toda a franquia Transformers, desde o começo, vai pegar ali o que significa ali. A primeira, né, logo quando termina o filme, né, depois a menina fala, pô, o Baboubi, eles têm que se separar, porque vão ficar ainda caçando ele, né, e tal, e isso é muito perigoso e tal. Aí ela manda ele, pô, ele se separar. Na hora ele se transforma no Camaro, mas o primeiro, o que o Sam Wittwick comprou lá naquele carro usado lá, né, transformou naquele Camaro, né. Pô, aí, pô, ele não vim, né, e tal, aí, a Focinha, ela falou, pô, o filme inteiro, você ficou, pô, mim, mim, é, você poderia se transformar, pô, não sei, esse carrão, pô, bonitão, pô, você não falou nada, é, pô. Fazer ele pegar, ele sai, né, ele vai, entra na ponte, aquela do Umbengueixo, naquela ponte lá de São Francisco lá, aí entra naquela ponte e põe em conta pro Optimus Prime, também, o caminhão, né, pô e tal, mas o da antiga, né, pô, o primeirão, pô, aí, muito maneiro. Aí, termina o filme ali, aí a primeira cena pós-crédito é o Optimus Prime, né, já pô, transformado mesmo em robôzão e tal, e conversando com o Babel B, né, e falando que, é, a guerra ainda está com o Bim, né, e tal, e, pô, é, é, eles têm que se preparar, né, e tal, Então, aí aparece com o visual do alto, assim, e vem sete, sete bolas de fogo, né, igual os Autobots, quando eles chegam na terra, né, como a gente viu no primeiro filme, transforma, daquela mesma maneira. Então, né, só que eu achei estranho ali, porque no filme, né, o Optimus Prime chegou junto com essa, com essa galera, entendeu? Chegou todo mundo junto, né, ali, pô, sei lá, não sei se aí tem algum erro ali de continuidade, mas eu achei maneiro ali a referência. E a segunda cena pós-crédito é que ela conserta, ela consegue consertar o Corvette, né, que ela estava mexendo lá, que era o carro que ela trabalhava junto com o pai, e ela conseguiu consertar, né, e aparece ela dirigindo o carro com o tal, né, mas estava, assim, bacana, legal. É, a direção é do Travis Knight, bom, quer dizer, não é mais do Michael Bay, mas o Michael Bay ainda é do Pro Executivo ainda. Mas, pelo visto, cara, realmente esse cara aí deu uma louvada. Por exemplo, a transformação do Bubble Bee, pô, eu achei muito maneiro, é uma coisa que fica, assim, visualmente, é, incrível, entendeu? Você, pô, vê tudo que está acontecendo ali, você percebe que, pô, o jeito como ele se transforma, não é que nem, pô, no dos primeiros Transformers, pô, ficavam várias, várias peças, pô, você não sabia se realmente aquilo ali fazia sentido ou não, mas só era maneiro por causa do visual desse, pô, pô. Mas, vendo esse agora do Bubble Bee, pô, cara, é muito maneiro, muito maneiro, mas tem as cenas de luta, né, pô, Bubble Bee com os outros, os Decepticons lá, também, pô, muito maneiro, pô, muito bacana mesmo, então, quer dizer, Esse Bubble Bee, cara, pô, realmente, é o que o Transformer deveria ter sido desde o começo. Mas, então, meus iguais, essa aí foi as minhas considerações aí sobre esse filme do Bubble Bee, o spin-off aí da franquia Transformer, e agora parece que realmente vai ter continuação, cara. Com certeza vai ter continuação aí agora e a história vai seguir daí. E eu quero saber de vocês, vocês, por um acaso, já assistiram o Bubble Bee? Se vocês já assistiram, deixem aí nos comentários a sua opinião, dizendo o que você achou. O que você mais gostou no filme, ou até o que você não gostou. Mas não deixe de comentar, não, cara, porque como eu sempre digo, o importante é a gente continuar o vídeo nos comentários, trocando essa ideia. E se essa é a sua primeira vez aqui no NerdsXL, que você estava navegando aí pelo YouTube Cario Aqui, saiba que aqui tem vídeos assim quase todos os dias. E se você gosta desse tipo de vídeo, o que você está esperando? Se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, que é para você ser avisado pela vez que tiver um vídeo novo aqui no NerdsXL. Assim, você não vai perder nada. Mas o mais importante de tudo, meus iguais, é vocês deixarem o seu like. Esse like aqui é importantíssimo para a divulgação do vídeo e do canal. E o YouTube só entende que vocês gostaram a partir do momento que vocês deixam o seu like. Aí eles vão te apresentar novos conteúdos aqui do canal e também vai apresentar o canal para um novo público. Então, esse like aí é importantíssimo, valeu? Estou contando com vocês, hein? E como eu disse no início do vídeo e vou repetir aqui quantas vezes for necessário, é de graça. Deixe esse like aí. E o canal não tem só esse vídeo que você acabou de assistir. É só você clicar aqui, ó, e card. Ali tem sugestões de vídeos para você dar uma acompanhada. Só para você ter uma ideia, já tem mais de 700 vídeos postados aqui no canal. É entretenimento a rodo. Basta você clicar, conferir e se divertir. Porque, afinal de contas, aqui você só é nerd se quiser. Siga nossa fanpage nerd se quiser para eu trocarmos essa ideia diariamente. A fanpage é a porta de entrada do canal. Ali você tem acesso a um texto do mundo nerd todos os dias. O nerd se quiser também tem um Twitter e Instagram. Siga a gente nas suas redes sociais. É para a gente trocar uma ideia cara a cara. Eu e vocês. E as redes sociais é a melhor forma que tem para a gente interagir. Então, siga a gente nas redes. E para vocês que assistiram esse vídeo até o finalzinho e deixaram o seu like, vocês estão aqui, ó, no meu coração. Então, eu ainda peço mais uma ajudinha de vocês, meus iguais. Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais com os seus amigos. Porque fazendo isso, se imaginou demais, eu vou continuar seguindo aqui com o canal. Já alcancei aquela meta dos 500 inscritos. E agora, pô, a meta é outra. Mil. E só com vocês que eu posso alcançar esse número. Dá essa força aí. E para encerrar, eu sou o Nerd do Século XX. Feliz da vida com o Século XXI. Até o próximo vídeo. Tchau.